Olha só, um assunto bastante sério e preocupante é o seguinte, o número de acidentes de trânsito de presidente para a gente aumentou nos primeiros oito meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, que foi 2020. E para alertar os moradores, o Corpo de Bombeiros, o que ele fez? Uma simulação e bem no centro da cidade, a nossa equipe foi lá conferir. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizou uma simulação de acidente de trânsito com uma vítima presa na carroceria de um carro. Os bombeiros tiveram que cortar o teto do veículo para retirar o motorista. São as técnicas de salvamento veicular utilizadas pelo Corpo de Bombeiros. Nós utilizaremos ferramentas de desencarceramento, ferramentas hidráulicas, elétricas, ou seja, todo o aparato que o Corpo de Bombeiros tem à disposição para fazer a extração de vítimas que eventualmente se envolvam em acidentes. O trabalho foi realizado na Praça 9 de Julho, no centro da cidade, para alertar a população sobre os riscos de acidentes envolvendo motocicletas, carros e caminhões. Essa campanha é uma parceria do Corpo de Bombeiros e Secretaria de Mobilidade Urbana, aqui de Presidente Prudente, que é onde a Secretaria entra com as ações de divulgação, de conscientização, e o Corpo de Bombeiros com o seu conhecimento e demonstrando para o público em geral como é feito esse salvamento, esse atendimento das vítimas que se envolvem em acidentes de trânsito. Dados do Corpo de Bombeiros revelam que de janeiro até agosto deste ano foram registrados 890 acidentes de trânsito em Presidente Prudente, aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, que teve aproximadamente 800 ocorrências desse tipo. Ao longo do mês de setembro estão sendo realizadas várias ações de conscientização sobre imprudência em rodovias, ruas e avenidas. Então nós desenvolvemos palestras, participação em lives, simulados, exposições, jogos educativos, exposições de veículos, além de uma série de projetos que nós já estamos desenvolvendo na cidade, que é adequação de vias, instalação de redutores de velocidade, readequação da sinalização viária, readequação de algumas rotatórias, implantações de semáforos, essa é a nossa ideia. Ainda, segundo o secretário de Mobilidade Urbana, não é difícil encontrar infratores pela cidade. Hoje nós contamos com cerca de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil veículos com passagens nos nossos pontos de referência. E o maior número desses veículos geralmente são as motocicletas e elas acabam por não respeitar a norma, não respeitar as leis de trânsito e, consequentemente, são envolvidas em maior número nos acidentes. A imprudência é cruzar semáforo fechado, excesso de velocidade e utilização de celular. Infelizmente, esses são os índices mais elevados de infrações de trânsito e que fatalmente acabam ocasionando, elevando o número de acidentes na nossa região. Muito importante. A moto é sempre mais sensível no trânsito, mas nem sempre. É somente o motociclista que descumpre as normas. Tem muito motorista sem noção por aí, né?